Olá Ariane, tudo bom com vocês? Vou aqui fazer a tiragem para a segunda quinzena do mês de agosto para o signo de vocês, também para quem tem no mapa Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Ares. Se você está lidando com uma pessoa de Ares, essa tiragem pode ser para você também, tá gente? Lembrando que são muitas energias, são muitas pessoas conectadas, tá? Talvez não ressoe 100% com você, pegue somente o que fizer sentido, se mesmo assim não fizer sentido, gente, pode ser que essa tiragem não seja para você, tá? Sempre essa é a sua possibilidade. Primeiro eu vou tirar aqui as folhas de chá, esse oráculozinho aqui que é em inglês, gente. Algumas palavras em inglês eu não sei, talvez eu tenha que fazer pausa para traduzir, dependendo do que sair, tá? Mas é rapidinho, não é demais não. Vou tirar três cartinhas daqui. Só para ter um direcionamento do que a tiragem vai levar, não sei. Uma, duas, três. Estrela, sucesso garantido. Boa. Deixa eu botar essa aqui para trás, só para... Caminho do dinheiro? Um caminho com dinheiro está esperando que você encontre? Opa! Fortuna, money. Money é sempre bom, gente. Por quê? O que que tem, né? E envolvimento com a lei. Tanto pode ser com questão jurídica, quanto divórcio, tá? Alguma coisa assim. Pensão de criança. Que coisa! Mas como saiu sucesso garantido, bem bem. Não vou precisar traduzir, né? Consegui traduzir sozinha aqui. Vamos tirar um tarô. Tá? E depois eu vou clarificar com outro. Eu gosto de tirar assim, tá? Vamos lá. Então, aqui tem sucesso garantido, um caminho... Um caminho com dinheiro que está esperando para você encontrá-lo. Envolvimento com a lei. É uma tiragem geral, gente. Pode ser romance, pode ser... Questões judiciais mesmo. Pode ser... Trabalho, carreira. Nossa! Dez de copas. Nossa! Começamos bem aqui. A força. A força. Oito de ouros. Aqui dez de copas, pra mim, também pode falar de casamento. Não só de um relacionamento extremamente estável, mas também de um casamento mesmo. Um casamento. Um relacionamento de muito tempo, digamos assim. Vamos lá. Ai, gente, caíram três. Eu vou considerar. Tá? O sol. Cinco de ouros. E o eremita. Quatro cartinhas aqui. No fundo do baralho, dois de espadas. E o julgamento. Alguém... Ó, dois de espada com julgamento embaixo. É como se alguém estivesse negando ter discernimento de alguma situação. Ver as coisas como elas realmente são. Enfim... Sei lá. Seis de copas, hein? Eu baralhei antes. Ó, seis de copas com roda da fortuna. Pode ser uma questão aí de relacionamento também. Uma pessoa do passado. Tá? Só mais um. Tentar entender aqui. Opa. Vamos lá. Quero saber o que esse dez de copas ele tá fazendo aqui, tarô. Eu tô achando que pode ser um divórcio também, tá? Dez de copas com uma carta que fala de envolvimento com a lei. Pode ser uma questão de divórcio. Ó, as de ouro. O mundo. Ó. Muito forte ser um casamento que está chegando ao fim, tá? Porque se o dez de copas chegou aqui. Que pra mim fala de casamento. E o mundo que fala de finalização de ciclos importantes. E tem carta aqui falando de... Questões de lei. Com lei. Pode ser o fim de um casamento aí. Casamento mesmo. No papel. Tá? O sol. É uma das situações, tá, gente? Porque obviamente pode ser outras coisas também. Solta aí por quê? Cavaleiro de espadas. Cinco de ouros. Cinco de ouros também fala de perda financeira. De repente você tá numa fase ruim de dinheiro. Muita carta. Nossa, dois ases. Vou considerar, tá? A morte, ó. E o eremita. O eremita. Caiu três de ouros. E o louco. O louco pareceu um mundo. Agora fica aparecendo o louco e a carta de número zero, né? Finalizando o ciclo pra começar outro. Será? Vamos lá. Três de ouros. Deixa eu ver aqui, gente. Dá uma analisada aqui. Sucesso garantido. Um caminho com o dinheiro. Está esperando por você. Bebendo uma água aqui. Envolvimento com a lei. Tá. Tá, vamos lá. No fundo do baralho, aqui apareceu o dois de espadas. Que é a carta da negação. Uma carta que fala de ignorar uma situação que eu preciso resolver. Mas assim, é o ignorar. Tipo assim, no momento eu não tô querendo tratar desse assunto agora. Tá. Porque até porque aqui embaixo saiu o julgamento. Que é uma carta que fala de você ter iluminação sobre uma situação. Sobre você... Julgamento pra mim também é uma carta que fala de você avaliar... É o momento do julgamento. Você vai avaliar o que serve pra você, o que não serve mais, o que faz sentido, o que não faz sentido. Tá. E eu tô num momento negando isso. Entendeu? Talvez seja porque eu quero... Eu tô pensando em dar um novo início numa situação. Mas eu ainda tô numa pausa pra avaliar a situação por uma outra perspectiva. Tá. Porque o louco fala de um novo início com muita fé. Sabe? Sem olhar pra trás. Mas é um novo início assim, sem olhar pra trás mesmo. Tipo assim... Às vezes até um pouco impulsivo. E o... O focado fala de você ter uma iluminação sobre uma situação. Você parar, analisar por outro ponto de vista. Entendeu? Veja bem. Sabe? Se eu for pra esse lado. Se eu fizer isso, qual vai ser a consequência? Entendeu? Né? É uma carta que fala de você também ter um certo cuidado. Vamos lá. Saiu aqui o 10 de copas com as de ouros. 10 de copas pra minha carta da contentamento emocional. Se é um relacionamento, aqui, você tá buscando felicidade plena, realização total no lado emocional. Fala até de família, né? É uma carta que fala se eu quero dar um novo início com alguma situação aqui com uma pessoa. Que é um novo início que além de ter muito amor, é extremamente concreto. Gente, o ai de ouro com um 10 de copas é algo muito concreto. Algo muito solidez. É um relacionamento que eu quero ter com você. Que eu quero dar início. Mas é com muita solidez. Que eu quero chegar no 10 de copas. Se é uma questão de trabalho ou, de repente, é uma situação que eu tô oferecendo pra mim. Que tem tudo pra se transformar num 10 de copas. De contentamento emocional e também financeiro e de realização profissional. Que eu tô oferecendo essa oportunidade pra você, gente. Se essa oportunidade caiu no seu pé aí, é uma oportunidade de ouro. Mas também um 10 de copas pra mim também pode falar de casamento. Talvez eu esteja numa situação que eu queira abandonar um casamento. Uma situação que estava muito estável. Às vezes nem era um casamento, mas um relacionamento extremamente estável. Porque eu quero dar um novo início em outra situação. Tá? Com muita estabilidade. Tá? Porque aqui, quando sai questão judicial. Carta que fala de justiça e questão judicial. Eu encaro também. Pode ser como partilha de bens. Pode ser questões judiciais. Outra situação. De repente você entrou com um processo com alguma pessoa. Alguma situação aí. Pode ser que dê resultado bom pra você. Porque esse ar de ouro diz aqui 10 de copas. Eu não sei. Pode ser um divórcio. Pagamento de pensão. Quem estão envolvendo pagamento de pensão. Só que tá dizendo aqui que tem sucesso garantido. E um caminho de trabalho. Ó. Caminho de dinheiro que tá esperando pra você encontrar. Pode ser que realmente se for uma oportunidade de emprego. Tem tudo pra te trazer até estabilidade financeira. Aqui veio o sol. Nossa. Sol fala de iluminação. De alegria. De desejos realizados. De felicidade plena. E veio com um cavaleiro de espadas na clarificação. Como um cavaleiro que ele sai cortando tudo que não interessa a ele. E ele vai mesmo até o fim. Eu quero buscar o meu sol. A minha alegria. Que pode estar sendo trazida pelo ar de ouros aqui. Que vai me trazer contentamento emocional. Ser um relacionamento. Eu vou dar as costas mesmo. Tudo que não me interessa. Eu vou atrás do meu sol. Porque o cavaleiro de espadas, gente. Ele não para não. Ele vai. Ele tem uma missão. Eu tenho uma missão aqui. E eu vou. Pode também falar de uma comunicação rápida. Você querendo se comunicar com alguém literalmente. Pode ser rede social. WhatsApp. Tudo. Porque eu quero me reconciliar com alguém. Felicidade. Porque o sol também pode pra mim falar também de reconciliação. De iluminação de mim. Entendeu? Eu tava me sentindo muito abandonada aqui com o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma cataclação de se sentir abandonado. Triste. No frio. Baixa autoestima. Entendeu? Que pode também ser uma perda financeira. O trabalho que eu tava no momento. Esse projeto que eu tava no momento. Tava me trazendo o 5 de ouros. Eu tava muito mal financeiramente. Descontentamento. De repente eu tava num ambiente de trabalho. Que nossa. Eu tava me sentindo abandonado. E eu quero dar um novo início aqui. Com o as de copas e o as de pau. Gente. É paixão. Amor. E paixão. Eu quero algo que traga tanto vitalidade. Porque o Agicol fala de vitalidade. De paixão. Quanto realização. Com o tentamento emocional também. Pode ser um trabalho. Pode ser também um amor. Eu tô abandonando uma situação aqui. Que tô me divorciando. Porque eu quero me reconciliar. Com alguém. Ou me conectar com alguém. Que eu amo de verdade. Eu tenho muita paixão. Gente. Eu acho paus. Fala até de uma pessoa que te traz vida. Sabe? Além de todo esse amor. Que é uma pessoa que te traz vida. Se é um trabalho. Que vai me tirar dessa situação aqui. De vários problemas financeiros. Vai me tirar dessa situação financeira horrível. Pra me trazer tanto contentamento. Quanto de uma vitalidade. Porque gente. Temos três A's aqui. Olha isso. A's de ouro. Que é um presente de ouro. De algo muito concreto pra você. Que vai te trazer muita estabilidade. Contentamento emocional. Você vai dar muito amor nessa situação. E vitalidade. Paixão. Que me dá vontade de viver. E de repente é uma carreira que você quer dar nisso. Que te dá vontade de viver. O universo tá falando assim. Vai. Vai. Vai te trazer também muito contentamento financeiro. Se é um amor. Essa pessoa. Vai. Vai atrás dela. Se ela te abandonou. Se você de repente brigaram. Porque o 5 de ouro. Também é uma carta que fala. De se sentir abandonada. E vocês entenderam. Se comunica com ela. Com a velha de espada. E tem uma missão. Mas também fala de uma missão. Envolvendo uma comunicação. Não para não. Se reconcilia com ela. Deu um novo início. Entendeu? Ai. Aqui veio o Eremita. Com 3 de ouros. Eremita. A carta que fala de. Eu tô aqui quietinho no meu canto. Tanto que. Não tem que ver. Um 2 de espadas aqui. No fundo do barco. É a carta da negação. Vou negar que eu tenho uma situação no momento. Às vezes. Esteja oferecendo essa oportunidade pra você. Você tá meio que negando ainda. Tá? Meio que tentando avaliar. Para outro ponto de vista. Porque tinha saído no enforcado. E por isso que você tá nessa energia do Eremita. O Eremita é uma carta que fala de ficar sozinha no meu canto. Quero lá ficar quietinho. Eu vou. Tudo que eu passei nessa situação que eu tô agora. Caso seja. Casamento. Um trabalho. Um projeto que não deu certo. Tal. Eu vou pegar isso. Usar como sabedoria. Mas eu preciso absorver isso dentro de mim ainda. Então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Um pouco. Mas é uma solidão escolhida. Porque talvez tenha mais pessoas envolvidas. Tá? O Três de Ouros fala de pessoas envolvidas. De construir algo junto. Construir algo com outras pessoas. Mas também fala de parcerias no trabalho. Talvez eu... Essa oportunidade que estão me oferecendo. Eu vou me conectar com pessoas que vão ser parceiras no meu dia de trabalho. Que vão me ajudar. Talvez eu queira sair de uma situação que eu não tô feliz no trabalho. Mas assim, eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque pode envolver outras pessoas. Eu só posso prejudicar essas pessoas se eu sair. Porque é uma carta que fala de parceria. De estar trabalhando junto. Todo mundo no mesmo objetivo. Tá? Então eu vou agir com calma. Ou então assim, de repente algumas pessoas... Eu me magoei com outras pessoas. Outras pessoas me magoaram. Eu vou absorver isso primeiro comigo mesma. De repente pessoas no trabalho. Trabalho pra poder... Depois... Tomar partido. Depois andar pra frente. Tá? Desde ouro também pode falar de triângulo amoroso. Mais pessoas envolvidas em questão de relacionamento. Tá? De repente assim... Eu tô num momento que eu tenho mais pessoas envolvidas. De repente nesse... Sei lá. Nessa situação aqui. Que de repente é um casamento que tá existindo ao fim. Numa situação judicial. Que eu tenho que lidar com muita sabedoria. Porque o Limita também fala de sabedoria. Porque tem pessoas envolvidas. Tem filho. Tem até criança aqui. Tem dois. Tem filhos. Tem filhos pra de repente pensão. Tem que saber como é que eu vou dar pensão pros filhos. Distribuir essa pensão. Como é que vai ser essa separação. Ou não. Tá? Apesar que o universo tá falando assim que o sucesso é garantido. Tá? Não tenha medo. Pegue tudo que você passou até agora. Realmente uso como sabedoria. Mas não tenha medo de arriscar não. Tá? Então pode ser um romance também. Se tá abandonando uma situação. Você quer... De repente quer se conectar com outra pessoa. Porque você tem muito amor e muita paixão. Tá? Eu vou aqui usar os anjos ancestrais. Eu tô falando muito de casamento, gente. Por causa da carta que saiu de envolvimento com a lei. Tá? De novo. Essa carta pra mim também fala de questões de... De casamento, divórcio. Se de repente realmente é uma situação que você tá respirando o resultado na justiça. Muito provavelmente você vai ganhar, tá? Que tem ali uma situação falando que um caminho de dinheiro está chegando pra você. Está querendo que você o encontre. Enfim. De repente esse 3 de ouro é uma parceria nessa questão desse processo. Que você de repente... Então pra quem é isso, né? Eu não sei. Mas eu gostei da tiragem. Mas a tiragem é bem boa pra Liana, hein? Opa, já caiu. Mais uma. Vamos lá. Gente, caiu muita carta, mas eu vou... Ah tá, foram 3 cartas. Eu vou considerar. Vamos lá. Peacekeeper. Let go of the need of to be right. Deixa... Deixe de estar... De querer estar certo o tempo todo. Entendeu? Deixe as coisas acontecerem como tem que acontecerem. Entendeu? Aguardeando o animal. Confie nos seus instintos. Tá? Confie nos seus instintos. Use sua sabedoria. Pra acertar essa situação. E mulher lobo. Desbloqueie a sua força anterior. Tipo, você não tenha medo de agir. Entendeu? Desbloqueie o seu... Selvagem aí que tem dentro de você. E no fundo do baralho saiu... Bruxa branca. Seja luz. Que pra mim é uma carta que também fala de sabedoria. Tá? Por causa dessa coruja que tem aqui. Pra mim a coruja é um animal que fala muito de sabedoria. Use a sabedoria. Tá vendo a eleita aqui? Tudo que você passou até agora. Nessa situação que eu não sei. Que pode sair espelhado também. Tá, gente? Use como sabedoria. Nesse momento de reclusão. Com esse dois de espada aqui também. Pra depois você... Né? E cumprir sua missão com o cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas. Ele vai mesmo. Tá? Vou tirar aqui o anjo do romance. Pra quem a questão é romance. Essa carta tá saindo toda hora. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. O que que eu falei também? Crianças. Sua vida amorosa está sendo afetada por criança. Se é questão de judicial. Pode ter um divórcio aí. Que tenha pensão de criança. Envolvida. Se é uma questão de romance. Essa pessoa que você tem amor. Tem paixão. Uma pessoa que provavelmente você já conhece. Pode ser do seu passado. Não necessariamente você... Teve algo com ela, tá? De vez em quando não é um ex. É só uma pessoa que você conhece há muito tempo. Tá? Tá bom, Ariano? Vamos lá para o anjo do romance. Anjos do romance para as arianas. Não caiu duas aqui. É segura amar. Abre seu coração para dar e receber a maior energia de todas. É segura amar. Então, ó. É segura amar, tá, Ariano? Na risca-se. Flerte. Flerte. Estenda sua luz do coração para outros. Atração. Sua vida... Seu amor romântico atrai... Conforme... Seu amor romântico atrai... Não sei. Conforme você aproveita esse momento com alegria... Te torna atrativo. E paixão. Permita que seu coração e alma cante com alegria. Ah! Olha o que estava embaixo. Eu estava falando para você que pode ser uma questão até de separação. Estou falando. Para muitos de vocês é. Ou então é espelhado a sua conexão de vocês. Tá? Em relação a você estar necessitando se separar de alguém. Amem-se primeiro. Seu autorrespeito faz você ficar romanticamente atrativo. E... Liberte-se. Está na hora de você tomar o controle da sua vida. Né? Mais explicado que isso. Só dois dias. Tá? Para quem é questão de romance. Tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma nova tiragem daqui a duas semanas. Tá? Que eu só vou fazer só quinzenal. Tá? Talvez semana que vem eu faça um vídeo de montinho. Alguma coisa assim. Tá, gente? Um beijo. Tchau, tchau.